Bom pessoal, vocês já devem ter visto essa cena aqui, a do Neymar levando uma pipocada na cabeça, um torcedor arremessou um saco de pipocas e acertou a cabeça do Neymar, a pontaria dele está melhor que a pontaria do Richardson e do Gabriel Jesus juntos, porque até agora eu não entendo porque esses dois ainda estão sendo convocados. Depois o Neymar falou sobre esse episódio, vou deixar um trecho aí para vocês. Quanto eu sinto, meu Deus? É, três, exatamente, é um dos três. Eu não venho aqui de férias, sinto mesmo para passear, para fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender o meu país. E obviamente que a gente está ali fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor, porque muitas das vezes o resultado não vem, não é o que o torcedor espera. Então, não sei se esse cara aqui arremessou, nem viu o bagulho, o bagulho foi. Eu só vi, na hora que pegou em mim, eu fiquei bem nervoso, na verdade, porque eu acho que esse tipo de atitude eu condeno, não é isso, não tem o que fazer. É muito ruim para o futebol, para o ser humano, acho que para tudo isso, acho que um cara que faz esse tipo de coisa, não é um cara educado, não vai conseguir educar seus filhos da melhor maneira possível. E se ele reclama tanto, ele deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo. Valeu, gente. Então, conforme vocês viram aí, ele estava visivelmente desconfortável com o que aconteceu e falou que não vem de férias, vem para jogar, e que se o torcedor estava achando tão ruim, era para entrar em campo. Na verdade, eu não concordo com essas palavras finais aí do Neymar, porque o Neymar está ali para jogar futebol e ele tem que desempenhar o papel dele e não tem que pedir para o torcedor entrar em campo. O torcedor tem sim o direito de cobrar, só que não dessa forma aqui. Eu não concordo com isso aqui, com arremessar as coisas no campo. Isso aqui não pode nem ser romantizado, digamos assim. Isso aqui não pode existir, porque hoje foi um saco de pipocas. Amanhã, igual acontece, já aconteceu diversas vezes, é um celular, é um tênis, é um chinelo. Joga, pode pesquisar aí que tem diversos vídeos de vários objetos que foram arremessados em campo. Então, não pode a gente romantizar isso aqui, a gente normalizar isso aqui que está acontecendo, não. Pode cobrar os jogadores? Beleza, eu concordo. A seleção não jogou nada ontem. Um dos poucos, por incrível que pareça, na minha opinião, que jogaram um pouco mais, foi o Neymar. Por quê? Eu achei que com a formação, Vinícius Júnior do lado, Rodrigo do outro ali, falei, pô, os caras vão arrebentar, não jogaram nada. Mas, claro, o craque da seleção que paga o pato. Eu não sou aquele defensor ferrenho jogador, eu não tenho jogador de estimação, mas ontem o Neymar jogou bem, foi um dos melhores do time. O que é estranho é ver a convocação de alguns jogadores, principalmente desse camisa nova e bagre aqui. O que o Richardson está fazendo na seleção? O que o Gabriel Jesus está fazendo na seleção? O que o David Neres está fazendo na seleção? O que o Carlos Augusto está fazendo na seleção? O que o Danilo está fazendo na seleção? O que o André está fazendo na seleção? E alguns outros jogadores. Pô, será que a gente não tem jogadores melhores do que esse, que podem até ser titulares? O que acontece nessas convocações? Por que sempre os mesmos, ou quando vem jogadores diferentes, são jogadores assim que a gente pensa, Poxa, mas por que esse cara? Está merecendo? Será que está merecendo? Por exemplo, eu não acho que o Gerson merecia ter sido convocado, tanto que entrou ontem, nem fedeu, nem cheirou, não fez nada. O que acontece nessas convocações? Quem que define quem pode ser convocado? Porque não é livre para o técnico convocar. Porque não são os melhores que estão ali, são quem eles deixam convocar, porque é praticamente o mesmo time que estava o Tite. Como que você quer uma mudança convocando os mesmos bagres? Como que você quer que saia gol com o Richardson no ataque, com o Gabriel Jesus no ataque? Não tem como. Vai sair um golzinho, outro vai, uma hora ou outra, o atacante vai conseguir fazer um golzinho. Mas não ajuda o time. Ontem o Gabriel Jesus até ajudou um pouco mais o time, foi na zaga, ele jogou melhor na zaga do que no ataque. Já o Richardson, uma negação. Não tem que manter um time titular. Coloca no banco e põe no segundo tempo. Talvez com os outros jogadores cansados, ele consiga jogar um pouco mais. Mas do jeito que está, não pode continuar. Tem que mudar toda a filosofia da seleção, principalmente de convocação. Porque é muito estranho o jeito que essa seleção é convocada e não é de hoje. Depois da época do Filipão, ficou muito estranha essas convocações da seleção. Já tinha algumas coisas estranhas. Depois começou a ficar pior ainda. Uns nomes que a gente não entende. Bom, pessoal, enfim, a gente não sabe o que tem nos bastidores da CBF. A gente sabe que a CBF é uma zona muito mal administrada. E enquanto os bagres continuarem sendo convocados, a gente vai ver cenas iguais a essa aqui. De torcedores achando que podem arremessar o objeto em campo. Isso aqui não pode ser romantizado. Isso aqui não pode ser normalizado. Isso aqui não pode ser aplaudido. Porém, o torcedor tem que cobrar. E tem que cobrar também a CBF. Porque a responsável principal disso aqui é a CBF e a sua incompetência.